Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, o programa da Palavra de Deus. E hoje eu te convido a abrir a Bíblia comigo, numa passagem muito tremenda e muito relevante para nós hoje. Ela está em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, versículo 12. Muito tremendo. Eu gostaria de convidar você, e o tema está aí na tua tela, vamos falar hoje sobre harmonia no corpo de Cristo. A harmonia entre os irmãos, entre as pessoas que compõem o corpo de Cristo. A importância da paz, da harmonia, da unidade, de nós nos humilharmos, de nós estarmos vivendo aquilo que Deus quer para nós. Então vai ser muito bom hoje ter você comigo com esse tema. E se você puder abrir tua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, será muito bom ter você aqui conosco no Ministério Abrindo a Bíblia durante esses próximos momentos. Esse programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja atuante e EADAM. Aí na tua tela você verá contato, site e tudo o que você precisa para conhecer um pouco mais sobre esta igreja atuante e visionária e missionária também. Esse programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência aqui na cidade de Manaus. Na tua tela você verá também o site da FBN e também o número para contato, para você conhecer um pouco melhor os cursos e questão também de matrículas. Esse programa também é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas e esse programa também, ele é um oferecimento de todos os semeadores. Você que semeia, que abençoa, que oferta, que ora, que está ligado, que está sempre abençoando com as suas contribuições, orações, que o Senhor possa lhe recompensar também. Você faz parte desta obra e o Senhor tem visto isso e está vendo também. No final desse programa nós vamos orar com você. Então você já pode ligar para esse número que está na tua tela. É o número de contato e nós vamos então fazer um grande clamor, uma oração pela tua causa no final deste programa. Não tenha medo de ligar, as pessoas que vão lhe atender são pessoas amáveis, pessoas cheias de Deus, que primeiramente amam a Ele e vão te atender bem e vão anotar o teu pedido. E aqui Ele virá para mim no estúdio e juntos nós vamos orar com você, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas eu convido você já a abrir teu coração. Vamos falar hoje sobre algo que Deus ama. Deus ama unidade. Deus ama quando o povo dEle está junto, não disperso, não separado, não brigando. Porque na briga e na discórdia e na separação haverá enfraquecimento da igreja. O reino de Deus vai perder quando você e eu abrigamos no nosso coração essas atitudes carnais que promovem brigas, contendas, confusão e discórdias. Portanto, hoje é uma passagem muito tremenda que fala sobre a humildade, sobre a união, sobre a unidade em Cristo. Está em Filipenses capítulo 2. Eu convido você a abrir tua Bíblia comigo hoje, porque afinal das contas, esse é o programa Abrindo a Bíblia. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós voltamos com você daqui a pouco mais. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.